Olá, gente linda do meu Brasil! Eu sou o JP e você está no canal da JPL Brasil! Hoje, apresentar para vocês alguns dos estojos especialmente feitos para o Dia das Mães. Estojos presenteáveis para o Dia das Mães. Muitas promoções, você vai economizar de verdade aqui na JPL Brasil. Nosso WhatsApp, se você tiver dúvidas, quiser mais informações, é o 011-964-669728. Quer que eu repito? Eu repito. 964-669728. JPL Brasil, aqui na sua casa. Caixa de sabonete Natura, sortido, com 5 unidades de 90 gramas. Vem flor de lis, pêssego e flor de pera e flor de maçã, de R$ 25,00 por R$ 21,90. Kit todo dia macadâmia. Vem de uma caixa com dois sabonetes de 90 gramas e mais um hidratante de 100 ml, apenas R$ 26,90. Natura Humor, vem uma colônia, meu primeiro humor. Vem um hidratante corporal de 100 ml, meu primeiro humor. Um hidratante corporal de 100 ml, do amor próprio. E mais uma miniatura de 25 ml, amor próprio. Apenas R$ 144,90. Creme de mão sensual Velvet, da Eudora Boticário, apenas R$ 23,99. Tem mais, tem mais aqui. Crisca, Kit Natura Crisca Drama, de R$ 152,70 por apenas R$ 109,90. O que que vem? Vem uma colônia de 100 ml, vem um hidratante perfumado de 125 ml e mais um sabonete líquido para o corpo de 125 ml, apenas, apenas R$ 109,90. Kit Natura Todo Dia, de Noz Pecan e Cacau, vem um hidratante de mãos de 50 ml e mais um sabonete. Olha que bonitinho, que gracinha, sabonete, numa embalagem de presente, apenas R$ 19,90. Tem mais, Kit Petit Happy Bug, Happy Bug Petit, vem a colônia de 50 ml e mais um hidratante de R$ 51,97 por apenas R$ 27,99. Tem mais, tem mais. Kit Farway, a colônia, o perfume né, mais um hidratante de R$ 85,90 por R$ 69,90. Um Kit com três hidratantes, Avon, apenas R$ 27,99. Kit Petit Atitude, a colônia e o hidratante de R$ 27,99. Kit Farway, Infinite, de R$ 85,90 por R$ 69,99. O perfume, mais um hidratante, tem mais. Um Kit Avon Encanto, com três cremes de mãos de 30 gramas cada, apenas R$ 25,99. Tem mais. Kit Avon Encanto, sedutora e ousada. Um hidratante para o corpo de 80 ml, mais um de mãos de 30 gramas, apenas R$ 20,99. Kit Natura Soul, olha que bonitinho, creme para o corpo e um sabonete líquido, apenas R$ 28,90. Tem mais? Tem mais. Olha isso daqui. Para quem gosta do Seve, Kit Seve Lírios e Amêndoas. Lírios e Amêndoas. Vem um óleo Seve, vem um hidratante corporal de 150 ml e mais um sabonete em gel de 150 gramas. De R$ 139,30 por apenas R$ 79,90. Você está pagando só o óleo Seve. Tem mais? Tem mais aqui. Esse Kit é o Cuide-se Bem, do Boticário. Vem um Body Splash, um creme para o corpo e um creme de mãos, apenas R$ 99,90. Kit Avon Encanto com três hidratantes de 200 ml, apenas R$ 59,90. E tem muito mais, tem muito mais. Olha só que bacana. Kit Eudora Desejo Doce Verão, apenas R$ 89,90. Gostou? É um monte de promoção bacana para você presentear sua mãe, a sua tia, a sua avó, quem quer que seja que você queira presentear. Promoções especiais feitas para você. Além desses preços, além dessas promoções, você ainda tem um desconto especial pagamento em dinheiro ou PIX, ok? Natura e Avon você tem mais 20% de desconto. Olha que legal. Além desses preços que eu passei, você ainda tem 20% de desconto em cima desses preços. Avon e Natura. Eudora você tem 10% de desconto e Boticário você ainda tem um desconto extra de 5%. Tem muito mais. Venha para JPL Brasil. Passe uma mensagem no nosso WhatsApp, 964-669-728. Estamos aqui no centro de São Paulo, na rua do Poupa Tempo. JPL Brasil, aqui é a sua casa. Fui.